E skins iradas pro seu console é na Pop Art Skins, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo É o seguinte mano, eu quero conversar com vocês sobre alguns jogos que valem cada centavo Isso mesmo cara, não importa se você compra esse game a preço cheio, a uma promoção O que for, são jogos que são tão bons que você não se arrepende de ter pagado pouco, pagado muito O importante é ter vivido essas experiências maravilhosas que esses games propõem E são jogos que eu botei aqui não só pela experiência maravilhosa deles, mas também por terem bastante conteúdo São jogos que você vai jogar por muitas horas, seja seu modo campanha, modo história, seu mundo aberto Ou até seus modos multiplayer, vamos falar desses jogos aqui então que valem cada centavinho gasto neles Já aproveita então e se inscreve no canal, pressão vídeos todos os dias, ativa o sininho pra receber as notificações E é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar, sem mais delongas, partiu pro vídeo Começando com um dos melhores jogos da geração passada, né, geração agora do Play 4 e Xbox One Que é The Witcher 3 Wild Hunt, isso mesmo cara, um dos melhores jogos de RPG em mundo aberto já feitos Por toda a sua qualidade em conjunto, né Seja pelos seus gráficos bonitos, seu mundo aberto imersivo, sua história encantadora Seus personagens marcantes, sua ótima dublagem, seja original, né, ou seja em português do Brasil Seu gameplay que é bem bacana, suas batalhas contra chefes que são iradas, seu mundo aberto vivo, enfim Por vários e vários motivos, The Witcher 3 é um ótimo game pra se jogar horas e horas a fio Até porque, né, só a campanha base do bagulho já tem suas mais de 100 horas com facilidade Se você for querer fazer 100%, tá ligado? Querer explorar todos os mapas, fazer todas as missões secundárias, todos os contratos, explorar direitinho Ver os segredos e tudo mais, já vai te dar muito tempo de jogo Se você adicionar então as expansões, que hoje em dia costumam já vir na versão completa do jogo, né Você não vai pagar muito mais caro pelas expansões do game São mais 100 horas aí pra você fazer tudo que tem nessas expansões Que são um conteúdo iradíssimo, com muitas novidades bem-vindas E ainda por cima, The Witcher não é um jogo só Ele tem um jogo adicional nele, que é o tal do Gwent, o jogo de cartas do universo de The Witcher Que pra muitos, por si só, joga The Witcher mais pelo jogo de cartas do que pelo game base em si, tá ligado? É um outro game muito viciante, pra quem curte o jogo de carta É um dos melhores de hoje em dia Viciante, divertido, estratégico E que você passa muito tempo também procurando os melhores jogadores no mundo aberto do jogo E as melhores cartas e decks pra você ter Então já não basta só o jogo base ser incrível, marcante, emocionante Muito bem feito, uma obra-prima Ainda por cima o jogo tem muito conteúdo As expansões também valem cada centavo E ainda por cima tem o Gwent, que pra muita gente por si só já vale a pena, tá ligado? Então The Witcher 3 é um puta de um pacote enorme De um jogo muitíssimo bem feito, marcante, um dos melhores da geração E que com certeza vale cada centavo Seja você que comprou no lançamento lá em 2015 a preço cheio Seja você que compra hoje ele em promoção, o bundle com as DLC e tudo mais Vale cada centavinho, é sensacional Outro jogo que também vale cada centavo Mesmo ele já tendo se dançado há oito anos E ainda assim em alguns momentos estar a preço cheio Ainda vale a pena, não é à toa que a própria Rockstar Continua vendendo ele meio carinho Porque sabe que vale a pena É GTA V, mano, isso mesmo O jogo esse que saiu em 2013 E era espetacular, mesmo no Xbox 360 e no Play 3 E aí depois que ganhou sua versão remastered pro Play 4, um NPC Ficou ainda melhor Não só por causa de seus gráficos melhorados Mas com muito mais atualizações no seu multiplayer E também com o modo de jogar em primeira pessoa Que quase transforma um jogo em outro Quase que tem duas formas de se jogar GTA Uma em primeira pessoa, outra em terceira De tão diferente que são uma da outra Então por exemplo, no modo campanha base Você tem muita coisa pra se fazer É um mundo aberto enorme, um dos mais vivos dos videogames Com os três personagens diferentes pra jogar Muita coisa pra fazer E você pode zerar tanto em primeira pessoa Quanto em terceira Muita gente gosta de zerar o jogo inteiro em terceira E depois vai zerar inteiro em primeira Porque a experiência muda bastante Então é como se você tivesse duas formas E quase dois jogos aí, entre aspas Pra se jogar Só por causa dessa mudança de perspectiva Se adicionarmos então o multiplayer do GTA O GTA Online Que é sensacional também Um dos mais completos Multiplayers hoje em dia De tanto conteúdo que se tem E tanta coisa que você tem pra fazer Seja pra você explorar o mundo aberto Fazer os assaltos a banco Upar seus carros, né Comprar carro, comprar iate Comprar sua própria casa Ficar milionário Sair com os amigos Zoar E até os modos competitivos também De 3DF Match e tudo mais Que tem um monte de jeito de jogar Dá pra você viciar muito, cara Dá pra jogar centenas de horas Só do multiplayer do GTA Online Imagina se você adicionar a campanha Com todos os seus segredos E ainda mais jogando com ambas as perspectivas, né Então é um jogo completíssimo Muito bem feito Com muitas formas de se jogar E com um multiplayer Que tá sempre se atualizando E se tornando maior ainda Vale sim cada centavinho E o mesmo pode se dizer Do jogo da Rockstar Que saiu depois do GTA V Que é o Red Dead Redemption 2, cara Da mesma forma É um jogo que também vale cada centavo Esse aqui muita gente diz Que vale já só pela campanha De tão espetacular que ela é Ah, não é à toa que Só a campanha do Red Dead 2 É só você fazendo só história, tá Se você não fizer nenhuma missão secundária E não ficar explorando o mundo aberto E for direto na campanha Só na história principal Você vai levar de 50 a 60 horas pra zerar Então imagina tudo isso Mais o mundo aberto do jogo Que também é um dos mais vivos dos videogames Um dos mais detalhados Com muita coisa pra fazer Muitos mistérios a resolver Muita coisa pra interagir, cara Então você tem um mundo aberto gigante Uma campanha enorme E ainda tem o multiplayer do Red Dead Online Que embora não seja tão brilhante Quanto o do GTA V Ainda é um multiplayer muito divertido Que dá pra você perder horas e horas a fio Jogando com os amigos E lembrando que assim como no GTA V O Red Dead 2 você também tem o modo em terceira E em primeira pessoa Ou seja, são meio que duas formas também De se jogar esse jogo Que é absurdamente detalhado Então a Rockstar sabe fazer jogos Que valem cada centavo E tanto o GTA V Quanto o Red Dead Redemption 2 Os dois valem cada centavo Cara, seja numa promoção Seja com preço cheio Independente de plataforma Eles valem cada centavo São jogos espetaculares Falando em plataformas Um jogo que só tem No Nintendo Switch E no Wii U E que vale cada centavo E a dona Nintendo Safada sabe disso Não é à toa que nunca abaixa o preço do jogo É The Legend of Zelda Breath of the Wild Cara, que jogo espetacular Um dos melhores jogos de mundo aberto Que eu já joguei na minha vida Um dos mais diferenciados Que respeita a curiosidade do jogador Deixa ele explorar da forma que ele bem entender E sempre tem algo novo a mostrar Mesmo depois de 100 horas jogadas Você ainda pode voltar pra esse jogo E se surpreender Com alguma mecânica Que você não explorou direito Com algum segredo Dentro do universo do jogo Que é sempre muito bem implementado Zelda Breath of the Wild É um jogo de mundo aberto Diferente de qualquer outro Que expande muito Nos conceitos de mundo aberto Da liberdade que ele dá ao jogador Extremamente divertido Com muita coisa pra fazer Com muito conteúdo Você vai gastar as suas 100 horas Brincando aí Pra fazer 100% Na verdade mais do que isso Pra 100%ar mesmo Eu mesmo tenho quase 90 horas no jogo Só fazendo as coisas principais mesmo Assim, tá ligado? Fui atrás de conseguir Master Sword E tudo mais Consegui as coisas principais do jogo Me deu umas 90 horinhas Imagina se fosse 100%ar o jogo E ia passar da 100 Com facilidade Porque ainda tem muita coisa Pra fazer naquele meu save Então é um jogo que vale cada centavo E a Nintendo, fia da mãe, sabe disso Porque ela nunca abaixa o preço E se abaixa o preço Abaixa 30 conto Tá ligado? 20 conto E olha lá Então a Nintendo sabe Só que infelizmente A fia da mãe tá certa Porque Zelda Breath of the Wild É um jogo que vale cada centavo A pessoa vai comprar Vai se divertir E não vai reclamar Porque realmente é Muito, muito bom E pra finalizar Nós temos um jogo Que é de Playstation 3 Mas eu acho que o que vale cada centavo É sua versão de Playstation 4 Por ela ser extremamente completa Que é The Last of Us Remastered Cara, isso mesmo A remasterização do The Last of Us Chegando ao Playstation 4 Em Full HD E tudo mais E que a partir do Play 4 Pro E da versão de Play 5 Você pode escolher diferentes opções gráficas Como 4K e 30fps 1080p e 60fps 4K com sombras melhoradas Você pode ficar mudando as suas opções gráficas O que desse esse jogo Muito bonito de se jogar Mas vocês sabem que The Last of Us vale cada centavo E não é só por causa de gráfico É por causa do conjunto completo A história do jogo é sensacional É uma das narrativas mais marcantes do mundo dos games Com um dos melhores personagens do mundo dos games Uma gameplay deliciosa de se jogar Um dos combates mais assim Violentos e pesados do mundo dos games Uma campanha incrível O jogo não é exatamente muito longo Mas a sua campanha é muito rejogável Por exemplo, são duas coisas muito diferentes Se você jogar esse jogo numa dificuldade normal Com a audição que você pode ver atrás das paredes E jogar numa dificuldade mais difícil sem isso É dois jogos diferentes, cara Sério Do quanto que a história e tudo A imersão que esse jogo te traz e te marca Você leva pra vida inteira Ainda mais na versão remaster Que além dos gráficos melhorados Também tem a DLC Left Behind Que é uma estrinha muito bem-vindo Que mostra uma história da Ellie Que é muito legal também Muito divertido e muito marcante E eu escolhi o The Last of Us 1 aqui e não o 2 Porque pensando em grana mesmo Se a gente tá falando de valer cada centavo O The Last of Us 1 pelo menos também tem um multiplayer Que até hoje é muito jogado entre a galera Que tem muitos jogadores ativos diariamente, cara Um multiplayer vivo Que a galera continua jogando e mantendo vivo no Playstation 4 Com comunidades e tudo mais Sempre interagindo e melhorando, né? Treinando todo dia e tudo mais Já que é um multiplayer muito viciante Então se o negócio é valer cada centavo aqui, meu irmão Cara, o The Last of Us 1 Remaster vale sim Porque é uma experiência incrível Sensacional, um dos melhores jogos de todos os tempos Com uma expansão Com uma das melhores expansões também Fora o seu modo multiplayer Que é super ativo e em geral joga todo dia Então sim, The Last of Us 1 Remasterizado Vale cada centavo Por isso que merece estar aqui nessa lista Bom, moros, então é isso, cara Esses são os 5 jogos que eu escolhi aqui Que valem cada centavinho do seu bolso Você concorda com essa lista? Pra você, qual desses jogos aqui É o que mais vale cada um centavo do seu bolso Que você pagaria qualquer valor por esse jogo E tem alguns dos que eu falei aqui Que você discorda Que você acha que não deveria estar nessa lista Que só vale pegar numa promoção e tudo mais Comente E aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Um abraço aqui Eu sou o amigo de sempre Cidão do Game Falou! Tchau 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 Tchau